Pede a Deus, não! É lhe daquele assim! A luz do mundo triste, o contrário! A luz do mundo triste vai não temer! A luz do mundo triste vai dar certo! E na riqueza o seu secreto, sua sigla e a misturante! Vai! Vai! Certo! É lhe da! Porque a luz do mundo triste vai dar certo! Glória a Deus! Vai dar certo, irmão Eu vou sair dessa situação E eu vou pisar sobre as pessoas Que falem repetidamente para que eu não vou conseguir Chega, chega O que eu faria para ter A fé que é preciso Vai sair desse barco De enquanto com as ondas Saí da zona de confronto Por um caminho de renda Onde temos que estar E lhe estenda a sua mão Às vezes as que eu parto Eu não me errei de mim Lembrando o meio das lutas Passadas em que eu saquei E elas continuam pra dizer Penteamente você não irá vencer Não vai aparecer Passados no mundo Passados no mundo Emissão contrária Passados no mundo Descubra o mundo Descubra o mundo Descubra o mundo Passados no mundo Pesquim pra sua glória Saí da zona de confronto Saí da zona de confronto Saí da zona de confronto Como eu poderia ter As falsas para o gigante Descubra o mundo Com uma bela e uma flor Secados por milhares de milhares Levantando as mãos Levantando as mãos Levantando as mãos E as falsas para a cidade As falsas para o gigante As falsas para o gigante E eu continuo agradecendo E eu te agradeço E você que vai me agradecer E eu te agradeço E eu te agradeço Graças a Deus no mundo Nem me solta o horário Graças a Deus no mundo Te espero amanhecer Graças a Deus no mundo E eu te agradeço 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 Não vai ter o meu coração da minha Se não vai dar o meu primeiro amor de Jesus E eu vou te dar o meu coração da minha Mas a nossa Pai e o seu coração Mas a nossa vida E eu vou te dar o meu coração da minha Mas a nossa vida E se me transformar a minha As ações esqueçam lá pra mim Escolhem o meu vencedor Escolhem o meu vencedor Eu vou te ver Eu sou o meu vencedor E eu sou o meu vencedor E não tinha o que querer Só o que não tem nada Para os que obedecer Se obedecer Se obedecer Deus não promete você A dar as águas Um lugar longe E amigos meus